Olá pessoas, aqui é o Barba e esses são os 5 melhores jogos do mês de maio de 2017, caso você esteja no futuro. Inclusive, se você estiver no futuro, deixa nos comentários se teve novas eleições aí. Obrigado. Se você não é inscrito ainda, desce nesse player, clica no botão inscrever-se, é só clicar que você já está seguindo e também deixa seu like que isso me ajuda bastante. O primeiro jogo se chama Dead Heads, cabeças mortas. É um FPS muito bom, tá? Daqueles clássicos, sabe? Legal que tem a opção de jogar multiplayer, mas eu estava jogando single player nesse vídeo. Você corre para pegar uma célula de energia e aí tem que chegar do outro lado para ativar, plugando em alguma coisa. É naquele esquema bandeira, sabe? Você tem que pegar a bandeira e colocar no terreno inimigo. Mas é que o jogo é todo futurista, todo cheio de armas iradas, que você também vai coletando com as fases, né? Ele tem 4 modos multiplayer. Mata-mata, eliminação, infectado e caos. Cuidado com as aranhas, é a pior parte, é a parte mais chata. Odeio aranha e odeio aranha nesse jogo também. O segundo é o Trials Frontier. Barba, mais um jogo de motinha? Olha, esse aqui até agora para mim foi o melhor. Sabe esses jogos que você controla uma motinha, uma bicicleta, um carro, que são sempre na lateral, né? Então, eu já trouxe alguns aqui. Eu estava acostumado a jogar aqueles que qualquer toquinho você já vira sem controle. É mó difícil de manter a moto ou o carro no lugar. Mas esse aqui não. Além de ser muito legal sentir a bateria do celular vibrar quando a moto está acelerando, e você também deve gastar uma bateria danada, eu senti também que a física aqui é mais real. Não é tão fácil virar essa moto. Mas também isso não significa que o jogo é fácil, tá? Você sente esse peso da moto quando está jogando, fica melhor a experiência assim, você sente menos raiva e dá vontade de jogar mais tempo. O terceiro jogo é uma dica do Rafael, o arroba Mesquita Leal, lá no meu grupo do Telegram. Chama Soul Knight. É um jogo estilo 8-bit, pixel art, né? E eu acabei chamando cariosamente de meter o louco. Você controla um cavaleiro medieval ou algo assim, que uma hora está com uma arma de tiro, outra hora está com uma machadinha, espada, mas também tem uma arma laser absurda. Aqui é matar tudo que vem pela frente. Tem várias salas nesse castelo, corredores e tal. É simplesmente tentar não morrer. A cada fase nova vai chegando mais inimigos. Tem chefão também. É um jogo bem meter o louco mesmo e divertido. O quarto é o Galaxy On Fire 3. Eu estou apaixonado pelo visual desse jogo. É tudo muito bonito e divertido de jogar. Você controla uma nave do futuro junto com a equipe, que são basicamente caçadores de piratas galácticos. Ou quase isso. Você aceita uma missão e simplesmente vai defender uma base ou uma estação espacial. É sempre assim, tá? Mas sempre evoluindo, ganhando missões e melhorando sua própria nave. Tem dois modos de controle. Tem o que atira automaticamente. Basta se posicionar perto da nave. Mas eu gosto de atirar mesmo manualmente. Pelo menos ele tem um assistente de mira e não fica tão difícil assim. A direção de arte do jogo é absurda. O quinto e último é outro desse meteu louco. Versão Minecraft Zumbi. Chama Zombie Off-Road Safari. Você controla um carinha numa espécie de jeep e tem que sair detonando os zumbis ao redor. Tem algumas missões no meio, naquele estilo aceita ou não. E aí você, sei lá, destrua 10 zumbis em 20 segundos. Tem essas missõezinhas no meio, tá? A trilha é bem massa. Os controles são divertidos. Tem zumbi chato também, que é tão gordo que não dá pra matar. E aí você explode junto. Mas também tem umas metralhadoras no caminho, que é destruição total. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Assim também como as edições anteriores. Todo final de mês tem os melhores jogos aqui, tá? Você tem alguma sugestão? Deixa aí nos comentários de um jogo recente que seja muito legal. Que talvez ele apareça aqui. E aí eu até cite o seu comentário. Compartilhe também pra quem tá querendo jogar alguma coisa nova. E muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho